Eu ia pedir para a deputada fazer uma discussão que às vezes é esquecida e que aqui no estado de São Paulo, a qual você nos representa, é importante que é em relação ao Econos, que é o plano de previdência e saúde do pessoal da nossa Caixa. Nessa reestruturação, uma das medidas que foi tomada foi com a extinção de parte do plano de saúde da galera e quem continuar vai para um plano novo que vai ter, que dobra o valor do plano. Então vai ter gente pagando aposentado R$ 1.500, R$ 1.600. Por quê? Porque o Banco do Brasil está tirando a sua parte de co-obrigação. Para vocês terem uma ideia, só ontem a gente fez atendimento de 42 aposentados lá no sindicato que estão nessa situação de perdendo renda, porque esse mês já veio o boleto de mais de R$ 1.000, para eles pagarem para manter um plano de saúde. Os caras contribuíram 30 anos para ter o direito. Então às vezes essa é uma discussão que passa, que eu vejo o movimento sindical fazer muito pouco e que a gente tem que abordar, não é só os colegas ativos, é um projeto de governo que inclui os aposentados, fazer eles migrarem para um plano de saúde privado ou um plano de saúde que tem o nome do Economos ou o nome da CACI, que é o Plano de Saúde do Banco do Brasil, mas que o banco não faça qualquer contrapartida financeira nele. E com isso ele está economizando dinheiro, porque essa reestruturação, a finalidade é única. É a economia de dinheiro para acionista, para o governo, a troca de saúde do trabalhador, a troca do nosso desgaste emocional. Então, assim, é um reportagem regional.